Ayer, na noite, a polícia está em Monte Carmelo para atender com um caso com um colega. A polícia está em uma situação em um momento em que o Tabatá está na civil, que há dois tipos de mistérios para apresentar e tratar de atraquear. A gente está aqui em uma hora de sacar sua arma reglamentária e não está provisando que eles lançam uma quantidade de tiros dirigidos em dois homens para que eles colocam em um barbeque para o veículo que o Tabatá está limpo na pia, lagando o auto aqui atrás. Um candidato de polícia está em busca de um atleta de dois tipos, mas não está conseguindo fazer isso e não está conseguindo confiscar o veículo que está na pia atrás, um Hyundai Elantra, que é um veículo que recebeu bastante perforação de bala e, enquanto, a gente está fazendo uma investigação. Arriba já! Arriba já! Arriba já! Tchau, tchau.